E aí, galera, o que é o meu vídeo? Estamos iniciando mais um vídeo de Minecraft e estamos aqui com mais um mod muito legal pro jogo, dessa vez um mod de segurança, um mod é pra você deixar sua casa, sua residência, seu prédio ou qualquer outra coisa que você esteja construindo com muita, mas muita segurança mesmo, realmente é um mod bem da hora aqui pro jogo E esses aviões aqui são do mod, do mod de helicóptero que eu trouxe recentemente, se você quiser ver o vídeo desses aviões aqui, né, não é só esse não, tem aqui ó, muitos aviões que esse outro mod coloca no jogo, caso você queira ver esse vídeo aí, com esses aviões aí, que ainda dá longe desse mod de aviões, que tem muito, muitos helicópteros também, tem helicópteros de controle remoto, é realmente um mod bem da hora pro jogo, se você quiser eu dá longe, o link tá aqui na descrição do vídeo que eu fiz com ele, né, que eu fiz com esse mod de aviões O link tá aí na descrição, vai mostrar mais e confere aí que vale a pena, realmente é um mod muito legal mesmo, o link tá na segunda linha da descrição, confere depois aí que vale a pena E dessa vez estamos com aí de segurança, vamos fazer uma casa, na verdade eu não vou fazer uma casa agora, só vou mostrar mesmo, olha lá o que é isso, é um passarinho, o que que é isso, não tô entendendo, negócio ficando do nada, veio do céu, que loucura é essa Deixa eu abrir aqui o mundo pra lá e colocar de dia, time, time, time set 5, perfeito, então vamos lá demonstrar esse mod aqui que é de segurança total Você vai poder ficar aí, ó, mega seguro mesmo na sua casa, utilizando esses itens que ele adiciona Bom, vamos lá, deixa eu tirar esses aviões daqui, pronto, tira daí, vamos lá pegar os itens aqui, ó Aqui eu vou começar por, não, isso aqui não é tão importante, pera aí, vamos começar por um baú, tem aqui, já pra começar tem um baú com o que? Com senha Você tem um baú, você grafita o baú de maneira normal, depois você grafita o baú, você, no momento que você entrar nele pela primeira vez, aparece password protect, né, proteção aí por senha Vamos colocar a senha, 555, beleza, vamos só por exemplo mesmo, e demos um save e continue, pronto, depois que deu o save e continue Ó, depois que você deu o save e continue, nunca mais você vai conseguir abrir o baú sem botar a senha Ele fica trancado, eu posso tentar de qualquer jeito, pode estar no criativo, pode estar no sobrevivência, que não abre mesmo Tem que, se eu colocar, ó, colocar a senha aqui, ó, foi? Ó, não vai, o negócio não vai, você pode colocar qualquer senha, ele não vai Só no momento que você coloca o 555, ele abre automaticamente, olha só que coisa legal, fechou, fechou de novo, ó, posso botar 2, 2, 2, 2, posso botar um monte de número aqui, ó Ele não abre, só no momento que você acerta a sequência, que ele abre automaticamente, olha só que coisa muito legal Mas calma, tem coisas melhores ainda, vamos aqui, deixa eu pegar o outro aqui, ó, aqui tem um botão que é um pouquinho estranho É um botão de pânico, ó, panic button, que seria um botão de pânico, por qual motivo? É um botão grandão, olha só, o pessoal vê, nossa, o que que isso faz? Um baita botão assim, que da hora esse botão, aí você aperta nele e acontece isso, nada, tipo, é um botão que fica apertado Você coloca o botão, você aperta nele, ele fica apertado e com certeza quem não conhece deve ficar assim, ó Eita, o que que vai acontecer? Vai explodir, ô louco, o que que vai acontecer? E daí fica por isso mesmo, não acontece nada Deixa eu testar uma coisa aqui, isso aqui dá pra ligar uma redstone aqui atrás Então é um botão de pânico, o pessoal fica curioso, aperta o botão e fica, naquela ansiedade, o que vai acontecer? E não acontece exatamente nada Ele, ó, que legal, olha só, pensa numa boa coisa que você podia fazer Se você tá fazendo uma casa muito bem protegida, podia colocar o botão de pânico, né, que é esse botão que chama atenção pra caramba Na frente da sua casa e colocasse os circuitos de redstone por trás, ligado a uma lâmpada de redstone Aí você coloca a lâmpada, digamos que você coloca a lâmpada lá dentro da sua casa e coloca o botão lá na porta da casa No momento que alguém se aproximar e apertar o botão, você vai automaticamente ver porque a lâmpada vai ligar Então você faz uma ligação, coloca até dentro da casa, no momento que alguém chegar perto da casa, apertar o botão, a lâmpada vai ligar E aí fica assim mesmo, ó, pra você desativar o botão você precisa de um outro item, precisa de essa chave aqui, ó Acho que é essa aqui, se eu não me engano é isso aqui, deixa eu conferir se é isso mesmo Exatamente, isso aqui você desativa o botão Não existe outra maneira de desativar o botão Não, aqui deu ou não deu? Peraí, ativa o botão Agora eu tô desativando e que eu tô com a chave na mão, acho que é isso Eu não sei porque agora é pra desativar, acho que eu tava com a chave na mão Mas de boa, vamos continuar vendo aqui os itens desse mod, tem muita coisa legal mesmo Tem aqui coisas reforçadas, como por exemplo, uma porteira aqui, um cercado, na verdade, um cercado de iron reforçado Tá aí, ó, negócio, uma cerquinha, né, uma cerquinha de ferro reforçado Temos também aqui o alçapão, né, que seria aquele negócio pra colocar pra descer pro subsolo Também reforçado Não é não? Ah não, acho que nem é Temos também o vidro, ó, um vidro blindado, se você quiser deixar essa resistência aí, ó Muito forte mesmo, tem um painel de vidro blindado E pra comparar mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o vidro normal Pegar aqui o painel, pegar o painel normal aqui Esse aqui é o painel normal do jogo Vamos colocar o painel normal aqui Opa Aí, ó, colocamos o painel normal aqui só pra demonstração Aqui, ó, pronto, colocamos o painel normal Deixa eu mudar meu game mode Game mode zero E vamos quebrar o painel normal, ó Beleza, quebrou fácil, temos que tirar a terra da mão, ó Quebrou o painel normal, quebrou facilmente Ó o blindadão aí, ó, ó o vidro blindado Não quebra, o negócio realmente é bem parecido com o outro ali Só que não quebra, não quebra de jeito nenhum Na verdade é que uma picareta de diamante Então talvez, até, talvez quebre, mas vai demorar Vamos pegar a da diamante Picareta de diamante Talvez vai quebrar, mas acho que vai demorar, vamos ver Ó, nem a picareta de diamante consegue quebrar o vidro, hein Pensa num vidro blindado, hein Ó, vidro blindão E é, caramba, vidro blindadaço, hein Muito blindado mesmo Mais duro aqui, ó, é mais difícil quebrar o vidro Do que quebrar a bedrock Na verdade a bedrock é impossível, né Lá a rocha matriz é impossível tá quebrando E o vidro também Isso aqui com a TNT explode Vamos testar, vamos fazer um review aqui completo Vamos mostrar o mod por completo Deixa eu pegar um TNT Pegar um TNT normal mesmo, TNT do jogo TNT industrial, caramba Eita, eita, explodiu Eita, vai Ó, nossa O negócio é blindão, hein Muito blindado Ninguém quebra esse vidro, não É impossível Ó, vidro indestrutível Aí sim, hein Bom, vamos pegar aqui Temos também aqui a paredes, ó Paredes de vários tipos de madeiras Que são paredes aí Reforçadas Colocamos a parede aqui, ó Essa aqui é a madeira de Ah, não sei que madeira Essa aqui não Essa aqui é mais simples, ó Todas as paredes aqui São paredes reforçadas Eu posso demonstrar aqui Vou tentar quebrar com a picareta mesmo Ó, não quebra O negócio realmente não quebra É tudo parede reforçada Então se tem muita coisa Além de você poder deixar a sua casa reforçada Você pode colocar diversos itens de segurança Temos também a grade, ó A gradezinha normal Tipo a do jogo Porém, reforçadaça, né Tipo o vidro ali Que é indestrutível Aí, ó Não tem Você bota na grade Bota a grade aqui, ó O pessoal pensa Vou quebrar aqui Quebrar aqui nada O negócio é indestrutível Temos também um alarme Ó, um alarmezinho Coloca aqui Esse alarme acho que tá bugado, hein Parece que tá bugado esse alarme Pô, mas tem uma coisa mais legal ainda Temos aqui, ó Um keyword Que seria o quê? Um negócio de botar senha Você usa isso aqui pra quê? Vou mostrar agora já Pra que você usa isso Bom, vamos quebrar isso Vamos fazer Uma casinha pequena Aqui, ó Coisa rápida Que na verdade faz o seguinte Eu tenho um mod aqui de TNT Que eu também tô deixando ele aqui Na descrição do vídeo Deixa eu encontrar Ele tá aqui Acho que nem tá aqui o mod de TNT Não, tá aqui sim Tá aqui TNT Deixa eu ver aqui Eu preciso de um TNT Aqui, ó TNT Rose É um mod de TNT muito legal Tem a TNT que explode coisas De um tamanho absurdo Realmente é um mod muito louco Tem TNT nuclear que dá uma explosão Tipo, gigantesca demais É muito incrível mesmo Vale a pena você conferir Eu tô deixando o link dele Na terceira linha da descrição Depois confere aí Que vale a pena E vamos aqui, ó A gente joga Essa aqui é uma das funções Do mod de TNT É isso aqui Você pode botar um TNT Quando você ativa ele Deixa eu pegar uma alavanca Você ativa ele Olha o que que acontece Tem vários modelos Esse aqui é um, ó Você ativou esse modelo Olha só, olha só, olha só Pum, pum, pum Agora, olha que coisa linda Ele constrói uma casa Pra você Olha que sensacional Acho que ele construiu Mais de uma casa ou só uma? Não, construiu uma casa só Que sensacional, hein? Da hora demais E agora sim A gente vai pegar de novo Aquele bloco ali O keypad, né? O negócio é de botar a senha Vamos colocar, digamos O keypad Não, é ali não Coloca aqui o keypad Pronto Deixa eu colocar a areia aqui, ó Aí Arruma isso aqui de novo E o que é isso aqui? Eu vou entrar a primeira vez Isso aqui Eu vou digitar uma senha Eu quero que a minha senha seja 1, 2, 3 Vai, pode ser Save Pronto Fechei a porta Claro que você não pode usar essa porta Você tem que pegar a porta Do próprio mod Ou Não precisa a porta do próprio mod, não Pode usar a porta também A porta de ferro do jogo Também serve Tanto a porta de ferro Como a porta do próprio mod As duas funcionam Então pra você abrir a porta Você tem que colocar a senha Se eu colocar, tipo Números aleatórios A porta não abre Mas se eu colocar 1, 2, 3 Olha lá Olha lá Abriu a porta Olha que perfeito Fechou a porta de novo Aí aqui dentro Você pode colocar um botão Dentro não é necessário Colocar a senha Claro, você pode colocar a senha Também pra abrir Não, peraí Errou Errou 1, 2, 3 Abriu a porta Mas por dentro Fica melhor colocar um botãozinho Padrão mesmo Sai daí Botãozinho padrão Caramba Deixa eu passar Perfeito Dá pra ver que o tempo dela fechar Também é um tempo um pouco menor Vou colocar a porta reforçada Do próprio mod Aí pronto Botei a senha A porta automaticamente abre E a gente passa Olha só que coisa legal Abre de volta Ah, a porta do mod não funciona Olha só A porta do mod não funciona Com o botão do jogo Então a gente tem que botar a senha de novo Pra poder sair da casa É, pronto Saiu da casa Ah, e se você Caso algum dia esqueça a senha Você tem que usar A chave de fenda Pra poder abrir Então não tem como abrir Tipo, se esquecer a senha Não abre de jeito nenhum Porque quebrar não consegue Não consegue quebrar Não consegue quebrar a porta A parede até consegue Mas se fizer com a parede reforçada Também não consegue Se você esquecer algum dia a senha Você tem que usar a sua chave Não é com a sua chave não Eu sei que tem uma chave aqui Que você usa Pra desfazer isso aqui Acho que é isso aqui Botar no game mode zero Exatamente Esse bloco aqui Universal block remover Que seria um item Uma chave de fenda Alguma coisa do tipo Que remove qualquer bloco do item Qualquer mod Qualquer item desse mod Só a porta aqui não Mas o principal ele remove Acho que também Se isso aqui eu colocar Ele vai remover também Deixa eu ver Exatamente Tudo que é difícil de quebrar Que é indestrutível O vidro também Aqui ele remove Caso você não consiga remover Caso você esteja no sobrevivência Não consiga remover Você usa isso aqui Pra estar removendo É que no sobrevivência Não tem como quebrar Depois de fazer É possível fazer Que afetando normalmente No sobrevivência Porém depois de feito Você não consegue mais Quebrar o vidro Como por exemplo Ou aqui os negócios Reforçados né Nenhuma madeira Você consegue quebrar Monta coisa muito Mas muito legal É o que? Isso aqui é o que? Ó Retinal scanner Que seria o scanner facial Ele reconhece a sua cara E a sua cara E com a sua cara Ele abre a porta Então eu vou fazer o seguinte Eu vou chegar aqui ó Olha ele deu um hello Olá do do Moura EX Ó Eu chego perto da minha casa Eu boto a cara aqui Olha só que da hora Olha só que coisa Sensacionalíssima Muito Mas muito legal Olha ele abre aqui De trás também ó Olha isso aqui da hora Você chega Ele reconhece Ele escaneia a sua cara E automaticamente Abre a porta Muito da hora Muito da hora mesmo Tem isso aqui ó Realmente o mod É cheio de coisas Pra você ter total segurança Do seu jogo E ter total segurança Do seu mundo Colocamos isso aqui ó Ó pronto Você coloca isso aqui Faz assim ó Olha que coisa louca Aí você pega Esse balde de lava E coloca a lava aqui ó Enche Eita peguei no fogo Eita nós Coloca a lava aqui Enche de lava Enche de lava em tudo Pronto Digamos que não teria como Vamos dizer assim ó Que não existe como acessar a casa Sem passar pra lava Vamos dizer que a porta é ali Vamos fechar assim ó O único jeito de chegar até a porta É passando por dentro da lava Aí digamos que é um bandido O bandido não vai saber como passar A gente enche de lava Não tem como passar por aqui Sem passar por a lava né Impossível chegar até a porta Tem que fechar aqui também né Impossível chegar até a porta Sem passar por a lava Então vou botar no game mode zero né Vou no sobrevivência E aí Será que eu consigo dar um pulo? Vou tentar pular Opa 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 Tentar pular ó Não dá Não consigo pular Mas o que que acontece? Não acontece nada Isso aqui é só pra dar medo É uma lava falsa Que só serve mesmo pra dar medo Ele fica dando aqui O efeito né Se eu estivesse perdendo vida Porém não se perde nada de vida É só uma lava falsa Olha só que louco Temos também o mesmo O mesmo jeito que tem a água falsa Tem a água falsa E tem a lava falsa Ó Isso aqui é água falsa Também não tem muita utilidade Bota aí caramba Acho que eu não me afogo né Deixa eu tentar Eu não me afogo ó Amargar a falsa Eu posso mergulhar nela Que fica a mesma coisa É que é normal Porém eu não me afogo Mesmo estando no sobrevivente Afoga assim caramba Eita Eu pensei que não se afogasse Caramba Do nada eu me afoguei Time set 5 Que isso Coloca o tempo Game mode 1 de novo Bom Então é muita coisa legal mesmo Que esse mod adiciona Dá pra deixar a casa Completamente segura Uma outra coisa muito legal É isso aqui ó Isso aqui é umas minas Digamos assim ó Você coloca E ó E ó O cara vai passando Digamos que um player Tá de bola Querendo ver de sua casa Pum Olha só O negócio voa E explode tudo em volta Deixa eu colocar o game mode Zero de novo Não não Pera aí Pega o item lá Game mode 1 Tem também a mina E a mina E a mina o mais legal dela Em vez de ter só uma mina aqui Que é aquelas minas de presença Você pisou nela Ela explode Só que além disso Também tem a questão De você poder controlar ela Por acesso remoto Vou mostrar daqui a pouco Você instalou a mina Pode instalar a mina na sua casa Vem um cara bem de boa passando Olha só Olha só Pum Vocês podem ver que o tempo de explosão É muito instantâneo Tipo não é que nem um TNT Que demora um pouquinho O negócio é realmente Instantâneo Instantâneo né Passou e explodiu né Esse aqui demora um pouquinho mais Mas o outro Também é mais rápido que o TNT Mas a mina é instantânea demais Passou em cima e explodiu na hora Não tem nem como pensar em correr É impossível correr né Você pisou nela já era ó Pode estar no sobrevivência mesmo ó No sobrevivência no criativo também ó Tanto faz o criativo sobrevivência Botou aqui Pisou Pum Já era na hora E uma outra coisa legal Você pode instalar uma mina aqui Pode instalar uma outra aqui E uma outra aqui Pronto Instalei três minas Aí eu vou pegar um outro item Que seria Isso aqui Cadê, cadê, cadê Isso aqui ó Coder Breaker Seria um controlezinho né Um negócio de controle Eu venho aqui na mina Eu penso Eita não era pra fazer isso não caramba Não era pra fazer isso Ah não, não Errei o bloco Errei o item É isso aqui ó Mini Remote Access Que seria aí Acesso remota A mina Vou instalar mais algumas Eu venho com esse item Vou na mina E ele automaticamente define ela ó Tô definindo mina por mina Tem que fazer isso aqui Pra funcionar No caso a mina funciona Só que pra você conseguir controlar ela Conseguir controlar ela Remotamente Conseguir controlar a mina à distância É preciso fazer isso aqui ó Você fez isso Pronto Ele reconheceu cada mina Que tem espalhada pelo terreno Agora você pode estar em qualquer lugar do mapa Você dá um clique nisso aqui Pode digitar Só pressionar no Nesse mod aqui No acesso ao controle Ele abre isso aqui ó Eu posso estar ativando minas Eu também posso Ó Ativei e desativei ó Ativado E eu posso também desativar Posso desativar as minas né Tipo Se eu quiser Digamos que na porta da casa Tipo bem na porta da casa Podemos fazer assim ó Pra demonstrar bem ó Aqui 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 Pronto Assim Assim Quebramos isso aqui Pronto Pronto Quebra tudo E vamos dizer que aqui Então eu vou pegar uma porta Vamos colocar aqui ó Digamos que aqui é a porta da casa E pra chegar até essa porta Precisa se passar por esse corredor E nesse corredor Vai ter uma mina A gente vai colocar a mina aqui ó A gente colocou aqui Aqui ó São três minas Vamos botar Não botar Nossa caramba Eita nóis Não era pra ter explodido Explodiu sem querer Deixa eu mostrar de novo Deixa eu mostrar rapidão de novo Só pra demonstrar certinho aqui Como é que funciona Este mod bem da hora Mas se você curtiu Já deixou o vídeo aí no vídeo E caso eu não for inscrito no canal Inscreva-se pra estar recebendo os próximos vídeos Ah então Se você não for inscrito Inscreva-se aí Pra estar recebendo os próximos vídeos E não esqueça De entrar diariamente no canal Pra não perder nenhum vídeo São cinco minutos por dia Ou mais Bom então Vou demonstrar de novo Digamos que a nossa casa É pra lá E pra chegar até na casa Tem que entrar por essa porta E pra chegar nessa porta É preciso se passar Por aqui E aqui é impossível passar Sem pisar na mina Não Não caramba Eu queria quebrar a mina Acabei fazendo errado Deixa eu fazer de novo aqui Isso Quebra tudo Beleza Deixa eu colocar aqui certinho Agora assim vai dar pra demonstrar Caramba Não era pra ter explodido Duas vezes já que eu explodi sem querer Aqui ó Vamos fazer A casa Faça aqui assim Imaginem que a casa Fica no lado de cá Aqui tem essa porta Pra poder chegar até a porta Precisa se passar por esse corredor Só que nesse corredor Vai ter duas minas Vai ter uma mina aqui E outra mina aqui Então como que eu vou passar Por um corredor Se tiver Se tem uma mina Só se eu me aproximar dela Já vai explodir Então Ninguém vai conseguir passar Por esse corredor E pra você mesmo Que é o dono Digamos da casa Conseguir passar Você tem que controlar Essa mina remotamente Você define ela Você controla Ela remotamente Eu quero desabilitar As outras Só quero deixar Abilitar aquela ali Deixa eu conferir agora Beleza Tem mais uma ativada ainda Cadê a outra que tá ativada Tem mais uma mina ativada Por aqui Quero desativar ela Acho que essa aqui Já tá ativada Não Desativa Deu um bolt Tem mais uma mina ativada Não sei aonde Queria desativar ela Mas tudo bem Bom Então eu tenho essas duas minas ativadas Se eu me aproximar delas agora Elas vão explodir Então eu tenho que pegar Esse controle remoto E vou no ative Eu tenho que Vou na verdade No desative E eu vou desativar Todas elas Tá tudo desativado Olha só Ficou até verde Eu posso tranquilamente Pisar aqui Posso tranquilamente Passar Entrar na minha casa Sem nenhum problema Eu posso remotamente Vim aqui Ative Eu vou ativar todas elas Ficou vermelho ali Se eu me aproximar agora Vai explodir Eu me aproximar agora Vai explodir com tudo Eu vou morrer Então pra mim poder Passar na minha casa Eu tenho que pegar E sempre que eu estiver chegando Eu vou lá e desativo elas Desativei Desativa Desativa todas elas Perfeito Tá tudo desativado E uma outra coisa legal Que eu posso detonar Remotamente também Elas estão desativadas Porém eu posso estar longe E eu posso ativar ela remotamente Aqui ó Detonar Peraí Tem que ativar Claro pra detonar Ativa aí ó Pronto ativou Eu vou detonar Remotamente Olha lá Detonei remotamente Pressionei ele pra detonar E pum Se foi a mina Remotamente Olha só que coisa legal Mas se você curtiu Deixa o seu gostei no vídeo Se ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Muito obrigado pra assistir Confere agora Aqui na descrição do vídeo Na segunda linha O incrível mod de aviões É um mod incrível Um dos melhores mods Do Minecraft É esse mod de avião Confere na segunda linha E também confere Na terceira linha O mod das TNT Que também é muito Da hora mesmo Muito zoeira E o download desse mod Que eu lembro que você encontra O download aqui Desse mod de segurança Você encontra Aqui na descrição do vídeo Então é isso aí E tchau 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 Tchau